Vocês estão curtindo o terror de espíritos? Meu filho só cuidou da própria firma Se apropriou da cultura pra acabar com a nossa vida Neguinho você flopou porque tu me abandonou Na próxima eu não vou deixar o amor falar alto Vira as costas pra quem era seus amigos de verdade E se não fosse Luan eu tinha me suicidado Agora vou ser bem rico e tu vive de aparência Mas se depender de mim você continua frustrado Confesso que muitas vezes a compaixão fala baixo É vontade de sempre tá falando mais alto Salve pro DG meu mano PLAZ Poucos manos nessa vida tu encontra de verdade Eu me importo com dinheiro não ligo pra vaidade Falo contigo por pena você é um verme covarde Vários traidor, vários inimigos Que te beijam e te abraçam fala que é teu amigo Mas levantei a cabeça ele não cola mais comigo Tua atitude na pista não tá passando batido Vários traidor, vários inimigos Que te beijam e te abraçam fala que é teu amigo Mas levanto a cabeça ele não anda mais comigo Tua atitude na pista não tá passando batido Não posso acabar como o Dalek Com uma bala no peito por causa de invejoso Eu me alimento de música batiga até o osso Minha pique cospe fogo perdi essa netadinha Lágrimas do ódio sangue, o eco do túnel vazio Um bilhão de emoções que me deixaram pensativo Tipo o Dalek te criei então nunca vou ser entendido Quantas vezes eu me perdi dentro do meu próprio vício Vários amigos nessa vida eu vim partir Quantos inocentes perderão a liberdade Salve pro meu pai você é uma eterna saudade Confio em ninguém mas sei todos que é de verdade Nada pode te parar Nada pode te parar Nada pode me parar Nada vai me parar Faz traidor Vários inimigos Que te beijam e te abraçam Fala que é teu amigo Mas levanto a cabeça ele não cola mais comigo Tua atitude na pista não tá passando batido Faz traidor Vários inimigos Que te beijam e te abraçam Fala que é teu amigo Mas levanto a cabeça ele não anda mais comigo Tua atitude na pista não tá passando batido Fala, fala minha família Novas emenda do campinho Gravando agora podcast 009 O pico você já conhece sabe como que é tá ligado né Mas antes de começar a aguardar o piquezinho Só dá um recadinho valeu E você que quer contratar emenda do campinho pro seu evento Só falar com meu parceiro Bambam Rei do jet papai Só falar no número 997 36 7867 valeu Falar com meu mano Bambam aí ó E também tá bom falar com meu mano LB Só falar no número 998 29 4 4 4 3 valeu Falar com meu mano LB Rei da revoada E também tá bom só ligar no escritório da EBDS Se quiser contratar todos os artistas da EBDS valeu Vamos mandar um alô pra todos os meus patrocínios Sempre deixa ML fortão Alô barbearia do mano Gess Alô mano Guilherme mano Vita aí ó Sempre deixa o pai como daquele jeitão E também açaí favela deixa como? ML fortão açaí nos lanches Alô parceiro Rail que E no traje sabe como que é né Alô parceiro Bambam Sempre deixou um mitrajador naquele jeitão E também você que é distribuidora de qualidade na região de Vitória Valeu Espírito Santo Só acionar meu parceiro Cabelinho Bebidas Deixa comer ML fortão no dia a dia Tá ligado né E também tá bom não posso me esquecer do meu parceiro descolado Deixa comer ML fortão naquele lanche naquela porção Tá ligado? Olha lá o mano Fernando e o mano Jorge aí ó E pra começar do jeito certo Pau no cu das muda É o ML do Cabinho É o ML do Cabinho Vem 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 É o ML do Cabinho Vem 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 É bootcast 09 É pique de favela mesmo Não tem caú Não tem simpatia Tem quantos vp com esse bagulho mano Pra nós botar ritmo doido Aumenta 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 É o bicho Tô aqui porra Tô aqui Fando a novidá pensando na plant Escutando as suas melhores da atualidade Dele mesmo Tá no de ML do Campinho O cara com a maior buceta e o espirito santo O pica das galáxias Você esta curtindo o autiteste do DJ ML do Campinho Se prepara mulher Porque o meu mano ML virou piloto de avião O moleque viaja, coloca a sua mão no som Atenção senhores passageiros, apertem o cinto, pois a partir de agora vocês irão entrar em um novo mundo. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar do jeito certo. Fique-se no script. Só troca o beat, então, só troca o beat, só troca o beat. É, talvez quero pensar tudo, 2020 porra nenhuma. Porque o meu mano é milhares, eu piloto de avião, o boneco é viajar, coloca as duas mãos no chão. A partir de agora, com vocês e pra vocês. Oi, Brasil, eu vou me abraçando. Sou tia minha princesinha, como vai querida? Hoje eu acordei pensando em você. Te mandei, já muda aquele dia, você de calcinha. Preparando meu café pra nós beber. Preparando meu café pra nós beber. Desce no palminha de feitinha, dá reboladinha, dá reboladinha na pica. Desce no palminha de feitinha, dá reboladinha, dá reboladinha na pica. Desce no palminha de feitinha, dá reboladinha na pica. Desce no palminha de feitinha, dá reboladinha, dá reboladinha. Desce no palminha de feitinha, dá reboladinha, dá reboladinha, dá reboladinha, dá reboladinha. Desce no palminha de feitinha, dá reboladinha. Se ficou pra trás, é macho, não vai nem. Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela. Piquezinho do jeito que já sabe. Não te quero mais. Se ficou pra trás, é macho. Não vai nem. Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela. Pra soltar o beat, fudeu Pra soltar o beat, fudeu Pra soltar o beat, fudeu Faz o seguinte, faz o seguinte Puxa o black de 5 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 Vem usar o black aqui do bairro Puxa o black de 5 Vou usar o bouche aqui do bairro Mano e o verso black lança pra mim ficar negozinho Mano e o verso black lança pra mim ficar negozinho E tá um puxando um pane Mano e o verso black lança pra mim ficar negozinho Mano e o verso black lança pra mim Ei, brazando, vamos, brazando Tá apenas começando, valeu Posca 009 Vitimado, vitimado como sempre Vamos que vamos, vamos que vamos Então vai, então vai mulher Olha a cara de bandida que essa menina tem Olha a cara de bandida que essa menina tem Erse no bigo tatuada, marinha de neném Erse no bigo tatuada, marinha de neném Com o lança na mão ela desce, desce, senta forte Com o lança na mão ela desce, desce, senta forte A cara do golpe, a cara do golpe Se tu não caiu ainda você é um cara de sorte A cara do golpe, a cara do golpe Se tu não caiu ainda você é um cara de sorte A cara do golpe, a cara do golpe Se tu não caiu ainda você é um cara de sorte Ai olha essa situação pra acabar Eu com o mundão tá de volta na parada Esse é o hit pra as menina que vai pra periferia A racha da minha elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se aposentar Pique, pique Piquezinho, piquezinho Pique, pique Vocês estão curtindo o podcast do DJ ML do Campi Pique, pique Pique, pique Pique, pique Digo aqui na cintra e já galera no peito Pique Elas pedem a rinha se vendo a passar Fumando bala nós fico o dia inteiro Vem jogando a xerequinha pra quem tá de aclar Aqui no morro nós tá daquele jeito E o meu fuzil já mandei camuflar E as piranha sabem que nós é sujeito Bota aqui na favelinha pra tcheca me dar Bota aqui na favelinha pra tcheca me dar Fogo eu fuzil na bandoleira pra comer essa checa Fogo eu fuzil na bandoleira pra comer essa checa Ela rei de pavagabundo E tá de pé E se tiver na mão Ela nem se interessa Vem, 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 vem Vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem Vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo Vem fazer muito esforço Vem, vem, vem Vem dar pro bandido de 18 Vem pina a bunda pra bater É melhor que eu passar Liguei no bambam e reservei o jet ski pro roletar Fim de semana na praia Fimei a loura e a morena Liguei na loura e a morena Pra dar um rolê de jet contigo Sete sua quadra em cima do jet ski tem duas cavalas Sentando em cima de mim no mar E eu tô de marola E eu tô de marola Piquezinho de vitória Liguei no bambam e reservei o jet ski pro roletar Fim de semana na praia Fimei a loura e a morena disse Também vou brotar Pra dar um rolê de jet contigo Sete sua quadra em cima do jet ski tem duas cavalas Sentando em cima de mim no mar E eu tô de marola E eu tô de marola A foda dela é melhor aqui Da quando ela fumou Boudi A foda dela é melhor aí Da quando ela fumou Boudi Sentando pro ML Faz coisa que eu nunca vi Sentando pro ML Faz coisa que eu nunca vi Marola e fumiceta Marola e fumiceta Marulho e fome, cê tá com Ô brazano, fome brazano daquele jeitão Você está curtindo o podcast do DJ ML Do Campinho Piquezinho diferente, diferenciado Alô, parceiro Clebinho Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Alô, só louco, é santinha, mas rebola pra caralho Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho 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 Toma só pirucatão, toma só pirucatão Toma só pirucatão, toma só pirucatão Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa você tá apertadinha Nós sentimos a piroca entrando na bocadinha Antes de botar a piroca vou dar uma língua, 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 língua Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa você tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa você tá apertadinha Biquizinho, biquizinho diferente Sai a boda de bandido É o vampan que faz o corre das piranha ML que apigou o que tem rodoada Manzano que seleciona, sou as que transa Porque nós bota o black pra elas ficar safada Porque nós bota o black pra elas ficar safada ML bota o black pra elas ficar safada Ah, ah, ah Rebola, rebola, rebola Rebola na minha boncalda Ela quer fuder com ML porque nós é da rua Rebola, 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 rebola na minha fucada Rebola, 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 rebola na minha fucada Rebola, 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 rebola na minha fucada Ela quer fuder com ML porque nós é da rua Rebola, é tão dica, bai Hoje em aulas e palestras, vivem e sai de malandro Convoquei várias dicas, revoada, né veinha? Tu sabe como é a vista que eu to pique Ronaldinho Na piscina com várias delas Trai black pra ela que a nave se desbovena Trai black pra ela que a nave se desbovena Trai black pra ela que a nave se desbovena Trai black pra ela que a nave se desbovena Trai black pra ela que a nave se desbovena Você está curtindo o podcast do DJ KM Mas é que você é na linha, apertadinha E pode eu botar pedido por devagar Mas a nave se desbovena Faz uma parada louca Vem fazer o catiquete Vem maciando com a boca Vem fazer o catiquete Dá uma chupadinha Na minha cabeça Deixa ela moradinha Depois senta a cabeça Dá uma chupadinha Na minha cabeça Deixa ela moradinha Dá uma chupadinha Na minha cabeça Deixa ela moradinha Depois senta a cabeça Deixa ela moradinha É várias mamadas na rua A alça tem pra cá Desce, disfarce e continua Para, para e volta, vai mulher É várias mamadas na rua Deixa ela moradinha Deixa ela moradinha Desce, disfarce e continua Deixa ela moradinha Deixa, deixa a tropa mec Que tu ganha de presente Faz aquele carinho com a boca Naquela sentada diferente Aquele carinho com a boca Naquela sentada diferente Deixa a tropa de vir para a Mec Que tu ganha de presente Deixa a Vila Velha Mec Que tu ganha de presente Deixa a tropa na Serra Mec Que tu ganha de presente A tropa de cara é assim com a Mec Que tu ganha de presente Tu que é o vapor, a atividade, o gerente Tu que é o dólar, ou tu que é o vente Piquezinho diferente, piquezinho diferente ML do Campinho Vai segurar Você está curtindo o podcast do DJ ML do Campinho Deu até plena quando eu vi a mãe da morena Colando cartaz no post do desaparecimento Virou manchete e foi pro balanço geral Campanha na internet Vários compartilhamento A bebê tá hoje Tá sentando gostosinho Tá dando a boceta PML do Campinho Então... A bebê tá hoje Tá sentando gostosinho É a tropa do Campinho Tá dando a Serra que a PML do Campinho Então... A bebê tá hoje Tá sentando gostosinho Tá dando a boceta PML do Campinho Então... A bebê tá hoje Tá sentando gostosinho Tá dando a Serra que a PML do Campinho Fala com o Paço Ai, oi não é meu Oi, não é meu Fudeu com o ML E fala com o Paço Ai, oi não é meu Aí é foda, aí é foda Fudeu com a tropa toda É a tropa do Campinho É a tropa do Campinho Quer ganhar o mix, mulher? Faz o seguinte, faz o seguinte Quer ganhar, ganhar o mix? Sua garota safada Vem de boca e representa na mamada Quer ganhar o mix? Oi, garota safada Vem com a shot e representa na sentada Quer ganhar, ganhar o mix? Sua garota safada Vem de boca e representa na mamada Quer ganhar o mix? Oi, garota safada Vem com a shot e representa na sentada Ela botou me comprando Lá no alto da favela Eu tava de PT No bote lá na viela Ela explanou pra geral Que eu tava devendo ela Querendo cinquenta quanto Que eu comi a xeréca dela Essa mina é mentirosa Essa foda eu paguei ela Logo eu fiquei bolado E gritei lá na favela Só um recado Você sabe eu também sei Você sabe eu também sei Comi sua xeréca E paguei no PicPay Você sabe eu também sei Você sabe eu também sei Você sabe eu também sei Comi sua xeréca E paguei no PicPay Você sabe eu também sei Você sabe eu também sei Comi sua xeréca Comi sua xeréca E paguei no PicPay Você sabe eu também sei Comi sua xeréca E paguei no PicPay Você está curtindo O podcast Do DJ ML Do CampPay Oiii 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 Vai pra lançar o rabo, me chamar de malva Toma que toma que toma 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 que toma Tu fica de 4, hippy na bunda Toma 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 só na bucetinha Toma 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 só na bucetinha recherches Eu tava dormindo e ela me acordou com�� essions Coff там A mamada, quando é boa a gente nunca esquece a mamada, quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo ela me acordou com voyage Eu tava dormindo e ela me acordou com�� ora ほไ letr וא God ê ik ak ag org Chupa essa porra vai vai Essa boca suar tá dando uma atenção Chupa um pau de cada vez Chupa um pau vai vai Ela brota aqui no baile doida pra jogar pra tropa Quer sarrar no parafal Quer roçar no meu meota Que menina presepeira gosta muito de maconha Então senta putona Quica putona Então senta putona Quica putona É isso mesmo que tu ganha Então senta putona Quica putona E cê pós quer zero já logo pra caralho O Rodrigo do CN É isso mesmo que tu ganha Porque eu já to ligado que você é cachorrona Então senta putona Fui abraçando Canta comendo de verdade Alô parceiro Marcemi Pega a visão Pega a visão Pega a visão Mas a gente tá com perigo falso Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Até por cima nas cereiras, minha calda Mas antes vou avisar Que eu não vou te perdoar Então vai! Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer perda minha roupa no céu, não vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer perda minha roupa no céu, não vai Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer perda minha roupa no céu, não vai Na prelimina vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Pau na buceta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna A minha cabeça Piquezinho diferente Diferenciado Ela passando de golpe rajada As piranha se amarra Elas querem sentar na guarda As piranha se amarra Elas querem sentar na guarda Muito louco de balinha E mal de beck lança Muito louco de balinha E mal de beck lança Pique Gabriel Medina Surfando nas piranha Pique Gabriel Medina E no final do baile Oiê elas pede dança E no final do baile Oiê elas pede dança Nas patricinha é pau Iago É as Poncarecas Elas mama mama nas patricinha é pau Iago é as Poncarecas Mamamamamamai O mama olhando Tudo bar chegar e começar M.L.A. do Cabin M.L.A. do Cabin M.L.A. do Cabin Ela gosta de criminoso, então vem com a tropa Que o piloto é o chefe da gostosa E ali do campim, é o patrão das notas Nós que patrocina a putaria toda hora Então abre a porra da xoxota Abre a porra da xoxota Vou te penetrar novinha, essa é a hora Tá embrasada, vai na pica, tá embrasada Né piranha, tá embrasada Vai na pica, tá embrasada Né piranha, tá embrasada Piquezinho diferenciado Você tá no chão 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 Tu fica de quatro, mulher Você tá no chão Você tá na vara Piranha safada Você tá no chão Eu te amava, eu cuidava e você só vacilava Saia com os amigos e me deixava em casa Agora essa aba, essa sentada não te pertence mais Agora você fica aí, correndo atrás Já te falei, pega a visão, que eu não volto mais No seu pensamento eu tô, pena que tu vacilou No seu pensamento eu tô, pena que tu vacilou Tô gostosinha, tô, pena que tu vacilou Tô gostosinha, tô, pena que tu vacilou Tô gostosinha, tô, pena que tu vacilou O DJ vai te ensinar, pega a visão, escuta o papo Teu ex é o que? É otário Teu ex é o que? É otário Teu ex é o que? Canta aí É otário, mão no joelhinho Desce até o chão Mão no joelhinho Desce até o chão, mão no joelhinho Desce até o chão Vai ficar de quarto Olha pro teu ex e fala que ele é otário Desce, sobe Vai ficar de quarto Desce, sobe Vai ficar de quarto Olha pro teu ex e fala que ele é otário É melhor tu passar a respeitar ladrão que tá comandando essa porra ML do Campinho Cheguei, visão Passa a citar, ok que eu tô no porte da GOK O que novo que eu lancei Minha mulher, desculpa Mais uma vez errei É que eu conheço a putaria É de lá que eu me aparei Tiro com a polícia Com o pilantra Fura tudo Nós dominamos o estado Vamos dominar o mundo Anota aí Anota a placa, porra Tentão mole é chegar pra cá Envolver com o joga sujo Nova Tica toca fundo Tica tocando fundo Nova Tica toca fundo Tica tocando fundo Esse é o DJ M O brabo dos putos Nova Tica toca fundo Tica tocando fundo Nova Tica toca fundo Tica tocando fundo Esse é o DJ M Ele o brabo do puto Do puto Esse é o DJ M O que é o apelido? Eu tô com um apelido no meu fuzil Vou chamar ele de arranca fogo de armazão O Zé que cantou no rádio agora sumiu Viu o poder paralelo da Nova Gestão Viu o poder paralelo Da Nova Gestão É porque nós tá com o sol O Zé que cantou no rádio agora sumiu O Zé que cantou no rádio agora sumiu Vem ver Então taca fogo no balão Enquanto uns tão vendendo Meu mano Uns tão fazendo a contenção Safado sim vir mandado Vai escutar o disparo e na troca Nós rola no chão E se birimbola Não pode abandonar Soldado tem que se ajudar Mais tarde é dia de baile E ela quer os trafim Eu vou chamar ela pra sentar pra mim Mais tarde é dia de baile No alto do camping Piranha pé empada pra mim Já que eles querem caô Já que eles querem brotar Que é bala É bala nos alemão O Zé que cantando É o mundo se acabando Vem ver Então taca fogo no balão Enquanto uns tão vendendo Meu mano Uns tão fazendo a contenção Fazendo a contenção Safado sim vir mandado Vai escutar o disparo e na troca Nós rola no chão E se birimbola Não pode abandonar Soldado tem que se ajudar Mais tarde é dia de baile E ela quer os trafim Que eu vou chamar ela pra sentar pra mim Mais tarde é dia de baile No alto do camping Piranha pé empada pra mim Essa é a tropa do camping Mulher fica à vontade Traz as amigas pra cola que tá suave Só subir o morro Não vai tá no escadão Só subir o morro Não vai tá no alto do mirante Cachota Bate, bate, bate no oitão Então cachota Bate, bate, bate no oitão Então cachota Bate, bate, bate Então cachota Bate, bate, bate no oitão Vamos brasil, vamos brasil E depois que as vezes é o nome Pra caralho ML do capim Vai segurar o porra É ae, DJ ML do capim Ô, é isso mesmo, menor Tá ritmando, pô Que é o ML, tá trocando Por quê? Isso é bispoar você ML tá tocando Por quê? Isso é bispoar você Bota, 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 bota Botombochinha, vai descer Bota, 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 bota Botombochinha, vai descer Bota, 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 bota Botombochinha, vai descer Joga a bucetinha pra tropa, piranha Joga bucetinha pra tropa da tropa viranha Desce no chão e se arrebanha Joga bucetinha pra tropa da tropa viranha Desce porque eu vi se arrebanha Joga bucetinha pra tropa da tropa viranha Desce no chão e se arrebanha Faz o seguinte Desce, 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 brava bucetinha Vem Vanessa, pula, pula Pula, pula Vem querendo esquina, pula, pula Pula, pula Ordinária, pula, pula Pula, pula, pula devagar porque senão tu se machuca Vem vai nessa, pula, pula Pula, pula, vem crentina, pula, pula Pula, pula, vem ordinária, pula, pula Pula, pula, pula devagar porque senão tu se machuca Pula devagar porque senão tu se machuca Pula, 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 pula Isso é Pós-Q 009 pra caralho Você está curtindo o podcast do DJ ML Juleque tem falo, os alemão sabem se brotar, passa mal Tá tudo fluendo aqui na firma, o baileiro tá tão Quero ver falar mal, então tô atura Os menores da atividade tá na postura Os amigos tá no pátio, olha a centura O baile da firma é mídia, muita estrutura Pra tá aqui na firma, ó E pode esparar pra todo mundo Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Podcast, produto de ML, do campeão do carro Só pedi o projeto, precisa copiar o beat não Nós tão brotando escondida, porque é de outra área Que assim vou reconstruir, com os print de raça Nós tão brotando escondida Que assim vou reconstruir, com os print de raça Veio lá dos alemão, nós prega Itacavara Veio lá dos alemão, nós prega Itacavara Se eles não gostar, manda vir resolvendo a barra Veio lá dos alemão, nós prega Itacavara Se eles não gostar, manda vir resolvendo a barra Se eles não gostar, manda vir resolvendo a barra As nove a cama E os alemão Os alemão tem medo Na tropa do campeão É só moleque bom de dedo E aí? As nove a cama Os alemão tem medo Na tropa do campeão É só moleque bom de dedo Agora vai começar Esse é o pique do ML Piquezinho diferente, diferente É melhor tu passar, espetar ladrão que tá comandando essa porra ML do tapinho Vai segurar É só moleque bom de dedo É só moleque bom de dedo Vai ver Vai dançar Eu fiz essa música O chão do pão Do continho ML do Campinho, o divote da sacói Nós tá num baile de favela, sentando pros trafim Não quer outra vida, não quer outra vida Ela vem lá da baixada pra sentar pros trafim Não quer outra vida, não quer outra vida Ela vem lá da baixada pra sentar pros trafim Não quer outra vida, não quer outra vida Ela vai devagar, devagarina Alô parceiro Matheusinho O meu meio tá atravessado, tá na bandoleira Com a camisa do Megão Menor tá bonitão Cabelinho tá na régua, não tô de brincadeira Tem que deixar afiado, mais tarde tem bailão Pois chama todas suas amigas, vem pra favelinha Pra dar xereca pros amigos da lojinha Ô sorte, ô que coisa boa Vem de área nobre pra dar pros criada Pois chama todas suas amigas, vem pra favelinha Pra dar xereca pros amigos da lojinha Ô sorte, ô que coisa boa Vem de área nobre pra dar pros criada Ai, 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 ai Cai, 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 na hora não faz Ser bom vida é bom demais, olha só o que ela faz Quando me atrapassado Eu só tô noubradão, ela pega patricinha na onda do black lance Ela tá perdendo a linha, bapurão no paninho Jogando pro trafica ela tá o acelerão na rodinha da barinha Faltou no Lombardão, ela toda patricinha Na onda do braquilão, ela tá perdendo a linha Boborão no paninho, jogando pro trafico Ela tava cedecada na rodinha da balinha Eu falei calma novinha, eu falei calma novinha Relaxa a xerequinha, relaxa a xerequinha Relaxa a xerequinha, no bolinho dos cria Relaxa a xerequinha, relaxa a xerequinha É melhor tu passar a respeitar ladrão que tem algum mandando essa porra ML do campinho, vai segurando a porra Ela viu pro bairro amiga dela, te vestido e mostrando a bunda Mais gostosa que isso, tu não vai ver nunca Mais gostosa que isso, tu não vai ver nunca Ela desce e sobe, jogando a bunda, ela sobe e desce, jogando a bunda Ela desce e sobe, jogando a bunda, ela sobe e desce, jogando a bunda Não puxo no paninho, na minha frente ela joga a bunda Ela desce e sobe, jogando a bunda, ela sobe e desce, jogando a bunda Na frente dos cria, essa safada, joga a bunda Ela desce e sobe, jogando a bunda, ela sobe e desce, jogando a bunda Na frente dos cria, essa safada, joga a bunda Os amigos tá fingindo, vai mulher, mexe o bumbum Então vai mulher! Vai, 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 vai Balança da rabo vai Olha como ela joga muito Olha como ela joga muito Ela perde a linha Mas nunca gostou Olha como ela joga muito Olha como ela joga muito Puta cena maluca Olha como ela joga muito Olha como ela joga muito Ela perde a linha Mas nunca gostou Olha como ela joga muito Olha como ela joga muito Olha como ela joga muito Vocês tão curtindo o podcast do DJ E.M.I.A.L.I. O Caminho Nada da Mariluana Ela tá visitando na onda Ela é filha da voltinha Ela tá divumando o coro Ela tá empraçadona Me sentando na viagem a vira Faz aquele bovinho que eu tô Fazendo que a gente eu tô tomando Desce Quero ver Toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Vem de gato, vem de gato, vem de gato Vem passando a buceta No meu pente alugado Vem de gato, vem de gato, vem de gato Vem passando a buceta No meu pente alugado Vem de gato, vem de gato, vem de gato, vem de gato Vem passando a buceta No meu pente alugado Só um recado, só um recado Pra essas criancinhas de hoje em dia Que quer, já sabe né Só um recadinho Eu vi essa mina crescer Vem papai criar, também vi mamãe bater Agora ela tá pedindo para eu comer Agora ela tá pedindo para eu comer Novinha Mal cresceu, já quer pera na cereal Mal cresceu, já quer pera na cereal Mal cresceu, já quer pera na cereal Que savada Mal cresceu, já quer pera na cereal Passando os 16 E se marcar pro ML Se marcar pro Deni, o Deni vai comer Se marcar pro Deni, o Deni vai comer Vem se não, não come, vai vir outro e vai comer O Deni se não, não come, vai vir outro e vai comer Então come ela, come ela, vai 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 É o rosto, é o rosto, é o rosto, é o rosto Tem cacuz, olhe um, dois, dois, os clientes largam Ah, é o garoto passar de metal, a troca, vou mandando essa coisa É mielo do copinho, faz o garoto Ai, caralho, ó, ó Chama a Elza Ah, você pode vencer, tá a fila, tá devagar Mas eu vou te falar, mas eu vou te dar pra não se machucar Você pode me sentar na piraca devagar Mas eu vou te falar uma coisa Tô dando pra não se machucar E, 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 para a delma da tua vai descer Os cria, os cria, os cria Alô, dona Maria! Alô, dona Maria! Só a descumprinha, valeu! Dona Maria Vou pra de gode na sua filha Faz coisas que tu nem imagina Sai de madrugada pra me dar Dona Maria Vou pra de gode na sua filha Faz coisas que tu nem imagina Sai de madrugada pra me dar Os pais queria empresarial, a preperios criminoso Bigode em corte alinhado, que maltrato e pago gostoso Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros menos atacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros menos atacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros menos atacar piroca Saideira, saideira, minha família Pega a visão, pega a visão Vai sair saindo do jeito certo Mas essa cara de safada Começou mitigar esse seu bumbum rebolando Acho que eu vou acostar Cheguei, sarrei, tu tá gostando e na minha casa Que bruta Vem cá, vem cá, vem cá, valga Vem cá, vem cá, cavalga Vem cá, vem cá, valga Vem cá, vem cá, cavalga Esse é o meu mano ML que mandou eu te avisar Ela gosta assim, rapidinho essa aliança pra ela mexer a bunda, tá? Então toma piroca da piroca da na gata da na gata da você Vai tomando muita piroca da piroca da na gata da na gata da piroca da sua vida Olha toma piroca da piroca da na gata da na gata da sua vida Olha toma piroca da piroca da na gata da sua vida Valeu, valeu minha família que ouvi o podcast até o final aí, ó Coro com o mês de verdade, sabe como que é o verdadeiro piquezinho Fui!